Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai compreender como configurar uma tabulação. Então para configurar basta ir no canto esquerdo da tela dentro de configurações e selecionar tabulações. As tabulações são motivos de atendimento e elas vão ficar visíveis na tela do agente quando ele solicitar o encerramento desse atendimento. Então quando o agente solicita o encerramento é apresentada uma lista de tabulações onde ele vai escolher a tabulação conforme o atendimento que ele realizou. Então ele vai dizer se esse atendimento foi por conta de uma venda, se foi uma solicitação de proposta, no caso de uma clínica ou de um hospital, se foi a solicitação de um exame, o agendamento de uma consulta. O colaborador vai tabular o atendimento conforme o seu motivo. A tabulação gera um relatório, relatório quantitativo e nesse relatório eu vou saber qual a incidência das tabulações. Então por meio desse relatório eu consigo ver quantas vezes aquela tabulação foi utilizada em um determinado espaço de tempo. Então eu tenho como ter uma visão objetiva da minha operação sem precisar ficar lendo conversa a conversa. É interessante que você configure dentro das tabulações aquilo que para você é importante mensurar para que ao gerar o relatório você tenha informações que vão auxiliar na tua tomada de decisão, na construção da tua estratégia. E para configurar uma tabulação é bem simples, basta ir no canto inferior direito e colocar o nome da sua tabulação. A minha tabulação vai ser agendamento de exame. Eu posso adicionar outras tabulações de uma única vez clicando nesse símbolo de adição logo no lado direito. Vai ser apresentado um outro campo para que eu adicione uma outra tabulação. Depois que eu concluir basta salvar no canto inferior direito. As minhas tabulações foram adicionadas, mas elas ainda não estão disponíveis na tela do agente. Para que a tabulação fique disponível na tela do agente, eu preciso vincular a uma equipe. Essas tabulações devem ficar disponíveis para os colaboradores que fazem parte da equipe recepção. Então, eu vou no canto esquerdo da tela, dentro de configurações, vou selecionar equipe. Eu já estou dentro de equipes e eu vou buscar pela equipe onde eu quero adicionar essas tabulações. Então, eu já localizei a equipe, vou na coluna de ações, vou clicar em editar. E dentro da equipe, eu vou localizar o campo tabulação. Já localizei esse campo e basta selecionar que eu vou conseguir visualizar todas as tabulações que eu possuo na plataforma. E eu vou selecionar somente aquelas tabulações que vão ser importantes para essa equipe. Já selecionei as tabulações e agora basta salvar no canto inferior direito. Depois de adicionar a tabulação dentro da equipe, ela vai ficar disponível para os colaboradores que estão incluídos nessa equipe. Viu como é fácil? Agora é a sua vez de configurar uma tabulação na sua plataforma. Viu como?